Rio, moradores do bairro de Filizapel, na zona norte do Rio, viveram uma madrugada ao som de uma verdadeira guerra, nesta sexta-feira. O Morro dos Macacos foi palco de um intenso tiroteio que durou cinco horas, de acordo com relatos em redes sociais.Leia mais segundo informações do 6º BPM Tijuca, o confronto começou após bandidos rivais do Morro São João, no Engenho Novo, também na zona norte, tentarem tomar a favela. Os bandidos invadores chegaram pela região de Mata no Alto do Morro dos Macacos. Após o confronto entre os bandidos rivais, a polícia militar iniciou uma operação no Macacos e no São João. Agentes das unidades de polícia pacificadora UPP das duas comunidades e da coordenadoria de polícia pacificadora CPP fazem um vasculhamento nas favelas visando a localizar bandidos envolvidos no tiroteio da madrugada. Vídeos postados em redes sociais mostram os fortes sons dos disparos na região durante a madrugada. Cinco horas de guerra no Morro dos Macacos já. Muita fé, PQP. Pior que hoje tá assim e é só o começo, ponto, postou uma moradora de Vila Isabel. É invasão sim, traficantes de algumas comunidades dominadas pelo CV Comando Vermelho invadiram o Morro dos Macacos. Tiroteio teve início às 0045 e está até agora, relata outro morador, em postagem feita às 32.40. Este é o segundo registro, em menos de uma semana, de tiros na região. No último sábado, moradores também falaram em tiroteio. No último dia 29, o sargento Jason da Costa Pinheiro foi morto em uma operação policial no Morro dos Macacos.